Oi gente, espero que todo mundo esteja bem, todo mundo em paz e com muita saúde. Nesse vídeo que nós vamos começar aqui agora, eu vou mostrar pra vocês que ontem, lá na sessão da Câmara dos Deputados, o deputado federal Bruno Farias levou um bolo pra comemorar o primeiro ano do piso da enfermagem, da sanção do piso da enfermagem e ofereceu esse bolo pra ministra Anísia Trindade, além de uma declaração muito forte com alguns pontos muito importantes, esse ato do deputado, ele é muito significativo e ele é muito importante, por isso que eu resolvi trazer ele aqui pra mostrar pra vocês. Então aí, esse vai ser o tema do nosso vídeo que tá começando agora, mas antes que a gente comece a falar sobre esse assunto, eu quero pedir pra que você se inscreva nesse canal e pra que você deixe o seu joinha aqui no vídeo, seu joinha ele é muito importante, ele ajuda o nosso canal a crescer e se espalhar pelo YouTube. Tá bem? Olá, amigos e amigas, meu nome é Rodrigo Klein, sejam bem-vindos ao Mundo Hospitalar News. Então, gente, na sessão plenária de ontem, lá na Câmara dos Deputados, o deputado federal Bruno Farias, de Minas Gerais, ele levou um bolo, né, como um ato simbólico pra comemorar aí o primeiro ano da aprovação da sanção da lei 14.434, né, que regulamentou o piso da enfermagem. Ok, mas esse ato, ele é um ato simbólico, mas ele é muito representativo, né. O deputado Bruno, ele já se declarou em algumas ocasiões como base do governo, ou seja, ele não é oposição ao governo, mas mesmo assim, de todos ali que estão envolvidos nessa questão do piso da enfermagem, é o único que até agora bateu no governo, bateu no bom sentido, sabe, assim, falou abertamente em diversas ocasiões, ele já foi até o plenário da Câmara e já falou que os ministros, e ele se dirigiu ao ministro da Casa Civil, o senhor Rui Costa, ele já falou contra a ministra da Saúde, a senhora Nisa Trindade, ou seja, ele, apesar de ser base do governo, é o único dos que estão ali envolvidos nas questões do piso, né, e eu posso até citar alguns aqui, Alice Portugal, Mauro Benevides Filho, temos também Fabiano Contarato, o senador Fabiano Contarato, e desses todos aí que estão envolvidos, é o único que chega e bate no governo mesmo, além também do deputado distrital Jorge Viana e do senador, desculpa, do deputado estadual lá de Recife, o deputado Gilmar Júnior, né, esses aí, eles falam abertamente, olha, o governo tá fazendo errado, o governo tá fazendo isso, deveria fazer aquilo, e tá faltando isso, não deveria ser feito assim. Bom, esse ato do deputado Bruno Farias, ele é muito importante, né, muito importante por quê? Porque ele joga uma pressão em cima do Ministério da Saúde, em cima do governo, que eles precisam ter, que a enfermagem precisa ter, é uma voz que a enfermagem tem dentro do Congresso pra fazer pressão pra que a publicação da portaria seja feita de maneira o mais rápido possível. Por quê? O piso tá extremamente judicializado, tem uma questão política, e nós vamos ver hoje, a maioria dos vídeos aqui do canal, vai ser falando sobre questões políticas. Tem um vídeo aí do presidente do Senado, presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco falando contra o STF por causa das decisões que o STF tomou em relação ao piso, ele fala brevemente assim, que o STF tem que respeitar as decisões do Congresso, né, de forma muito correta o assunto aqui da comemoração. O piso está extremamente judicializado, né, nada se resolve que não seja no STF, ou que precise da AGU, ou que precise, né, de uma ação aí de algum dos entes jurídicos. Bom, uma outra questão é que o piso está extremamente politizado, né, então nós precisamos que a portaria seja feita, seja publicada o mais rápido possível para garantir ao menos que o piso comece a ser pago, né, e aí a gente, a gente não, a enfermagem recebendo pelo menos uma parte já dá um alívio, já dá uma aliviada, pelo menos já está garantido, né, então foi muito importante esse ato aí do deputado Bruno Farias, parabéns ao deputado, parabéns pela coragem, parabéns por realmente vestir a camisa da enfermagem, né, é um dos poucos aí, então, tem o deputado Bruno Farias, o deputado distrital Jorge Viana, e o deputado estadual lá de Pernambuco, o deputado Gilmar Júnior, que falam, né, de verdade, estão nesses aí, eu acredito de olhos fechados, é isso, muito obrigado por assistir o dia até aqui. O bolo está aqui, é para a ministra da Saúde, é para esse governo, o ano, o ano do piso da enfermagem, que eles não publicaram a portaria, um ano de vergonha, ministra, um ano de vergonha, governo Lula, está aqui, é o bolo para vocês comemorar, parabéns, parabéns, e quanto isso, a enfermagem está morrendo, e quanto isso, a enfermagem tem o maior índice de adoecimento mental, o maior índice de suicídio, e vocês, ministros, ministra da Saúde, está na zona de conforto, todo dia, toda hora, dizendo a mesma coisa, que vai ser em breve, em breve. Senhor presidente, queria, nesse momento, que se comemore o ano do piso nacional da enfermagem, pedir aos nobres colegas, deputados, para nos ajudar nessa luta, porque eu já não sei mais o que fazer, eu já não dou conta de ir todos os dias, no Ministério da Saúde, cobrar, brigar, fazer, e eles não fazem, senhor presidente, por favor, ajude a gente a salvar, os meus colegas, enfermeiros, técnicos, e auxiliares.